Salve, salve, amantes da simulação, Marcos Durumon com vocês aqui mais uma vez. Temos aqui a DF Modules hoje, com o seu G6 1200 CDS. Não deixem de aproveitar, vou mostrar para vocês a página dele agora. Mas antes de mais nada, eles estão com um veículo em pré-venda. É o G6 1200 Scania K124 IB 6x2. Só você vir aqui para a loja, o primeiro aqui, pré-venda. De colocar um destaquezinho, para ficar mais fácil para vocês reconhecerem. Mas é esse aqui, tem um vídeo deles lá. Então, bem provável que eles não vão passar para a gente antes do lançamento. Mas, também acabei de chegar no... Eu quero sentar na janelinha, né, cara? Está com um descontinho bem razoável. Então, incentivem aí o projeto. Aguarda o seu comprovante, tá? Teve um vídeo aí com a pessoa... Ah, que eu perdi meu dinheiro. Cara, aqui no canal, não é Procon, tá? Mas eu posso tentar ajudar a ter o contato com o pessoal, entendeu? Agora, se eu estou trazendo os modos aqui para o canal, é porque a gente tem boas referências. Erros em compras acontecem. Mas nós também temos que ter paciência. A culpa não é sempre do vendedor, não. Eu sei de muito negro que no desespero compra também errado. Então, tem que ter calma, tá? Tem que ter calma. Tem gente que não confere endereço quando vai comprar alguma coisa. Então, acontece, cara. Não tem que ter vergonha. O negócio é conversar. E o que a gente está mostrando é esse aqui, G6200. Só que o nosso é o Mercedão. Tá bom? Depois que for, acesse a sua conta e vai até a aba pedidos. Não sei se eu cliquei. Acho que foi. Tá aí, ó. Pedidos. Fica o dinheiro ali porque consegue ter compras zeradas. Mas ali é para vocês terem uma ideia. Tá bom? Belezura? Então, pré-venda. Aproveitem. Ah, como é que é? Presta não. Então, vamos ver aqui como é que é, ué. Agora, vamos, sei lá, de Porto Seguro, na chuva. Olha aí, o bichão. A Damantina já foi assim, turvinha. Nunca vi na minha vida. Primeira vida lá. Tesp, trem velho, peraná. Olha o motor. Vou te falar, viu. Esse canha canta alto, canta bonito. Vou te falar, o Mercedão. Canta com o estilo, viu. Então, vamos lá, então. Detalhe, né. Só o limpador esquerdo aqui funciona. Acho isso muito legal. Então, vamos lá para a Itabela. Vamos lá. 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 Amém. 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 Galera, a gente está no mapa ORB, né? E quem tem o mapa ORB, está tendo uma enquete lá no grupo, no Facebook. Está uma passadinha lá, o Jonatas mandou duas opções lá para o mapa. Participem para depois não ficar enchendo a paciência do cara lá e depois reclamar. Agora é a hora. Os caras que gostam de falar na cabeça, tem que aproveitar. É agora. Ah, que não decido nada, não ajudo. Então vai lá, aproveita. O cara está consultando a comunidade dele lá. Dá uma passadinha lá e vê, como diz aqui, de qual é que é. A hora de vir. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Vendo um arroba. Aí pessoal, expresso Adamantina no G6200 Mercedes da DF Models do canal MD nessa amizade nesse aperto de mãos com a DF Models e quem ganha é você, né? Eu tenho que mostrar da melhor forma possível. Não sou o perfeito, mas é a forma verdadeira aqui eu tenho que trazer pra vocês. Beleza? Fiquem bem, se cuidem. Valeu. Falou. E fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.